A busca por emprego já trouxe mais de 500 pessoas à Câmara Municipal e tantas outras devem chegar nesta segunda-feira. O evento organizado pela Prefeitura tem mais de 900 vagas de emprego disponíveis. Segunda versão de Emprega PA, hoje aqui na Câmara Municipal, nós temos que agradecer a sessão desse espaço da Câmara. Mais de 900 vagas disponíveis, então nós temos, além de Pouso Alegre, várias pessoas de cidades aqui como Santa Rita, Paraisópolis, Juruáia e outras cidades aqui da nossa região. Às vezes o candidato não veio no Emprega PA porque ele não tinha ensino médio e ele pode vir porque a Mideia vai capacitar esses profissionais com cursos técnicos, né? Nós estamos trabalhando junto com o Senai da cidade para capacitar esses profissionais. Então hoje nós temos 300 posições abertas. Primeira coisa, elas têm que vir no evento, porque são 12 empresas, mais de 900 vagas e vem, traz seu currículo e seus documentos. Se a gente não está com a currícula em mãos, pode vir também porque o CAC vai estar aqui à disposição fazendo os currículos das pessoas, tirando os xéricos dos documentos e para poder ajudar a população. É só vir e participar. É uma alegria muito grande estar recebendo a população de Pouso Alegre e região nessa oportunidade de emprego. Emprego é dignidade para a família. Essa é a parceria do CAC, Câmara Municipal e Prefeitura. Eu estou achando muito bom aqui do Emprega PA. Tem várias empresas aqui e também eu quero achar minha área de operador de produção. Eu vou conseguir essa vaga também. O Emprega PA vai até às 5 horas da tarde. O Emprega PA vai até às 5 horas da tarde.